Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula do curso Criando o Ambiente Dev no Windows. Ambiente Dev, PHP e JavaScript. Nessa primeira aula eu vou mostrar como instalar o chocolate. O que é o chocolate? Ele é um gerenciador de pacotes do Windows. Tá, mas o que é um gerenciador de pacotes? Não quer dizer nada disso pra mim. Simples, olha só. Se você quiser instalar o PHP no Windows, você vai utilizar o chocolate e você vai lá no terminal. Olha só que simples. Você vai lá no terminal, coloca Choco, que é o de chocolate. Choco install PHP. Choco install MySQL. Choco install VS Code. Choco install Firefox e assim por diante. Tem uma infinidade de pacotes pra você instalar utilizando o chocolate. E você vai entrar no site oficial dele, clicar em Find Packages. Eu vou mostrar isso nessa aula. Clicar em Find Packages e encontrar o pacote que você quer instalar facilmente utilizando o chocolate. Então, o chocolate, ele é um gerenciador de pacotes, onde eu instalo muitas coisas através de um comandinho lá no terminal. Por exemplo, Choco install alguma coisa. Então, o chocolate, ele é um gerenciador de pacotes. Isso significa que eu posso instalar várias coisas utilizando um comandinho lá no terminal. Choco install alguma coisa. Então, nessa aula agora, nessa primeira aula, eu vou mostrar como que você instala o chocolate no Windows. E como que você procura os pacotes no chocolate. E nesse curso, o que eu vou utilizar? O que eu vou instalar com o chocolate? Eu vou instalar o PHP e eu vou instalar o MySQL. Eu não vou instalar o Firefox, eu não vou instalar o VS Code, o Git, nada disso. Porque eu posso entrar no site oficial do Git, do VS Code e tudo isso, e instalar direto por lá. Mas, se eu quisesse, eu poderia instalar utilizando o chocolate. E o legal é que você utilizando o chocolate para instalar o PHP, você não fica refém, por exemplo, do MAMP, do XAMP, do UAMP. Todos esses pacotes bem chatos. Porque quando você utiliza esses pacotes, você fica meio que refém deles. Vamos supor que amanhã sai a versão 8.2, 8.3 do PHP, ou a versão 9 do PHP. Você tem que esperar, atualizar o pacote que você está utilizando, baixar a nova versão do pacote, para daí sim, utilizar essa nova versão. Já com o chocolate, para você fazer o upgrade, é bem simples e bem tranquilo. Sai a nova versão, está disponível no chocolate, você vai e baixa bem facilmente. Então, nessa primeira aula, eu vou mostrar como que você instala o chocolate. E também, como que você procura os pacotes lá no chocolate. E também, claro, o comandinho utilizado para instalar qualquer coisa utilizando o chocolate. Qualquer coisa não, qualquer coisa que esteja disponível no chocolate. Então, vamos para a aula. Nessa primeira aula do curso, eu vou mostrar como que instala o chocolate. E também, como que você encontra e instala os pacotes do chocolate. Primeiro, o que é o chocolate? Ele é um gerenciador de pacotes para o Windows. Gerenciador de pacotes para o Windows. E o que são esses pacotes? São os aplicativos que eu quero instalar no Windows. Como, por exemplo, se eu quiser instalar o OBS, que é o aplicativo que eu utilizo para gravar a tela, para gravar as aulas. Ou melhor, é o aplicativo que eu utilizo para gravar as aulas, para gravar tanto a tela, como também o áudio. Então, essa aula agora que você está vendo, eu estou utilizando o OBS, que é esse aqui, para gravar a aula. Para instalar da maneira tradicional, eu entraria no OBS, clicaria aqui no Windows e clicaria aqui em baixar instalador. Instalaria sem problema nenhum. Mas, no chocolate, eu pego um comando bem pequenininho, coloco lá no terminal e automaticamente ele já instala. Bem legal, né? Então, eu clico aqui em Find Packages e procuro o OBS. OBS, apareceu esse primeiro, Deprecated, significa que está descontinuado, então você ignora ele. Mas, aqui embaixo apareceu OBS Studio, versão 28.0.1. E qual que é a última versão aqui? 28.0.1. Então, eu tenho a versão atualizada para instalar através do chocolate. E o comando que eu vou utilizar vai ser esse aqui, choco install OBS-Studio. Então, eu vou lá no terminal, depois de eu ter instalado o chocolate, eu vou lá no terminal e coloco choco install OBS-Studio. Se eu quiser instalar o VS Code, vamos ver se eu consigo encontrar dessa maneira. Está aqui, Visual Studio Code, versão 1.71.2. Eu clico aqui, ou melhor, eu clico aqui nesse copy e copio esse comando aqui. Copiando esse comando, eu vou lá no terminal, colo esse comando e instalo o VS Code. Vamos ver. VS Code. Vamos ver a versão que ele está. Ele está na versão. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui a versão que ele está. Não consigo encontrar. Deixa eu só vir aqui para baixo. Eu não consigo encontrar a versão que ele está. Então, em algum lugar aqui, eu conseguiria ver, mas eu não vou procurar, não. Então, está aqui. Se eu quiser instalar o VS Code, eu copio esse comando, coloco no terminal e automaticamente ele instala. Para tirar a minha dúvida, eu vou abrir aqui o meu VS Code. Isso aqui eu estava gravando o curso de Code Igniter 4, então ignora ele. Eu vou clicar aqui em File. File não. Em Help. About. Vamos ver a versão que tem. 1.71. Está aqui. 1.71.2. Posso fechar isso aqui. E qual que é a versão que está aqui? 1.71.2. Então, os pacotes que tem aqui são bem atualizados. Se eu quiser instalar o Firefox. Firefox. Enter. Está aqui. Mozilla Firefox. Se eu quiser instalar o Google Chrome. Google Chrome. Está aqui o Google Chrome. Então, veja que tem vários aplicativos que eu posso utilizar o Chocolate para instalá-los. Claro que você não vai encontrar todos os aplicativos para instalar através do Chocolate. Por exemplo, eu não sei se o Photoshop... Eu consigo instalar através dele. Vamos ver. Photoshop, provavelmente não. Aqui tem muitas coisas, mas o Photoshop não tem. Mas eu vou falar para você tudo o que você precisa para trabalhar como desenvolvedor. Praticamente tudo você vai encontrar aqui através do Chocolate. Como, por exemplo, o PHP. O PHP aqui na versão 8.1.10. E se eu quiser instalar agora o MySQL. Está aqui. O MySQL na versão 8.0.30. Está legal. Então, eu consigo instalar vários aplicativos através do Chocolate. Pegando somente esse comando aqui e colocando lá no terminal. Mas agora, como que eu instalo o Chocolate? Vamos lá. Eu vou voltar aqui no Chocolate. Deixa eu só clicar aqui. Vamos ver se eu consigo voltar. É que essa página aqui, essa principal aqui, não é a que eu quero. Deixa eu só voltar aqui para a página inicial. Aquele Get Started. Porque é mais fácil ver lá. Está aqui. Então, eu clico aqui em Get Started. Venho aqui embaixo. Veja que aparece. Choose how to install chocolate. Daí você vem aqui. Copia esse comando aqui. Você copia. Abre o PowerShell. Vem aqui na lupinha. Procura PowerShell. Clica com o botão direito. Executar como administrador. Então, você executa como administrador. Dá um Ctrl V. E coloca esse comando. E automaticamente, ele já vai instalar o chocolate aí na sua máquina. Lembrando. Tem que ser executar como administrador. Depois de você ter instalado o chocolate, você roda o comando Choco. Ou melhor. Você reinicia o PowerShell. Você vem aqui. Fecha. Abre aqui de novo. Coloca PowerShell. Botão direito. Executar como administrador. Colocando Choco. Aparece aqui a versão. E aparece algumas coisinhas. Como por exemplo. Se eu quiser ver as opções do Choco. Eu coloco o Choco. Traço. Interrogação. Veja. Trabalhar com o Choco. O que eu vou utilizar nesse curso. Vai ser esse daqui. Esse traço Y. Porque quando você instala um pacote. Ele fica perguntando algumas coisas. Fica falando para você ir colocando. Yes. 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 Isso é bem chato. Então, você coloca essa flag. Traço Y. Onde você vai confirmar. Todas as perguntas que ele fizer. Mas não se preocupe. Porque isso é bem tranquilo. Ele não vai fazer nenhuma pergunta demais. Mas não. Como por exemplo. No PHP. Na hora que você vai instalar ele. Ele faz algumas perguntinhas. Bem chata. E ao invés de ficar colocando. Yes toda hora. Você coloca a flag. Y. Traço Y. E automaticamente. Ele já coloca. Yes. Para todas as perguntas. Que ele vai fazer. Então. É assim que você instala. O Choco. Chocolate. Você vem aqui. Copia. Coloca lá no PowerShell. Você tem que executar. O PowerShell. Como administrador. Instalando como administrador. Quer dizer. Instalando não. Iniciando como administrador. Você coloca esse comando aqui. E ele automaticamente. Já vai instalar. O Choco. Chocolate. Aí na sua máquina. Depois. É só você começar a instalar. Tudo que você precisa. O PHP. Mais que ela. E assim por diante. Vamos ад. Vamos. Vamos. Vamos.